Eu sou calmo, eu sou calmo, eu sou calmo e violento, eu sou vendaval, brisa, que à mercê da vida às vezes sou conforto, às vezes incômodo, às vezes paz, mas às vezes o caos. Eu, o vento, que sou incolor e frio, sou calor e sangue, que à mercê da vida às vezes sou dor, às vezes rotina, às vezes sou morte, às vezes vida. Eu, o vento, que sou órfão e só, sou carinho e carente, que à mercê da vida às vezes eu sou colheita, às vezes plantio, às vezes sou notado, às vezes esquecido. Eu, o vento, que sou força e anemia, sou opressor e vítima, que à mercê da vida às vezes eu sou vento simplesmente. Provocações, 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 ainda provocações. Meu Deus do céu, um programa que é visto por uma garotada que escreve coisas maravilhosas, perguntando o que é a vida, a gente não sabe responder. Nós queremos perguntar à juventude o que é a vida. Nós queremos falar para eles que a vida é uma causa perdida, mas pode não ser uma causa perdida se souberem levar para a frente. E a gente fica aqui fazendo esse programa, as pessoas ficam assistindo, dizendo que é indispensável existir esse programa e nós dizemos assim, não, nada é indispensável. Esse programa aqui é um programa para vocês se divertirem, provocarem as pessoas que cercam vocês. Bom, olha, algumas pessoas, trezentas e poucas por mês, nos escrevem e-mails, sugerindo pautas para esse programa. Entrevistas com elas próprias, pedem para serem entrevistadas. Você não sabe, Abu, como eu sou provocador. Outro dia escreveu um garoto de 19 anos isso. Um outro disse, eu discuto qualquer assunto, eu discuto qualquer assunto, eu sou capaz de falar duas horas sobre qualquer coisa, de física nuclear a capoeira. Calma, calma, duas horas é muito, esse programa tem só 25 minutos. Bom, entre essas pessoas que são capazes de falar duas horas sobre qualquer coisa, nós resolvemos convidar uma. Só que ela não se ofereceu, ela foi oferecida. Alguém nos ofereceu, alguém nos escreveu pedindo, por favor, que convidasse essa pessoa. Nós já conhecíamos, era o editor de um tabloide alternativo cultural chamado Telescópio. E como nós, nesse programa, dizemos já que esse programa não é uma janela aberta para o mundo, mas pode ser um telescópio sobre o oceano do social, nós trouxemos essa pessoa. Músico, advogado, instrutor de Tai Chi Chuan, e para não dizerem que não existe mais, poeta surrealista. Ele é... Éveri Rudinei Carrara! Éveri Rudinei Carrara! Quem é você? O que mais você é? Olha, eu diria o seguinte, eu sou um eterno marido da indignação e da revolução. Traduza isso para nós. É, não vejo como não ficar indignado num país como o Brasil, onde impera a injustiça, todas as desigualdades sociais possíveis há séculos, desde o descobrimento, e em relação aos poetas, e não apenas aos poetas surrealistas, mas aos artistas de uma forma geral, e ao povo brasileiro, essa indignação é permanente. E o caminho que eu vejo sempre é a revolução, em todos os aspectos, cultural, político. Quando você fala em revolução, você fala da possibilidade de uma revolução sangrenta, que deveria ter acontecido já há uns 200 anos? Sim. Também, isso é... Historicamente, isso ocorreu em determinados países. Foi necessário. Você não faz revolução apenas com poesia, como não faz revolução apenas com armas. E golpe militar te maltratou? Olha, eu, na época em que ocorreu, em 64, eu tinha apenas... Eu ia completar quatro anos de idade. Como ela percorreu até 1985, então ela me atingiu no período já dos 20, 25 anos, e atingiu também toda a minha geração, porque houve uma verdadeira desconstrução do país, no aspecto educacional e mesmo na área cultural. A revolução não aproveitou para te torturar os quatro anos? O golpe, o golpe não aproveitou. Eu tenho certeza que se eu estivesse com 18 anos, em 1964, apoiando os movimentos estudantis, apoiando o show Opinião da Nara e do Zequete, e aquela coisa toda, a Tropicália, com certeza, talvez eu não estivesse aqui. Onde você estava no dia 31 de março de 64? 64? Estava... Na hora do golpe? Em São Paulo. Fazendo o quê? Estava trabalhando lá e também participava do movimento sindical. Você trabalhava como? Eu trabalhava numa firma de... Uma firma de ferramentas, vendendo ferramentas. Principalmente ferramentas mecânicas, né? Você estava militando no Partido Comunista? Comunista brasileiro. Que estava na clandestinidade, na ilegalidade. A ilegalidade era. E quando você foi preso? Eu fui preso naquela época, que só saí com aquele sequestro do embaixador americano, aí trocaram por 15 presos. Você deve a sua liberdade ao embaixador americano. Foi quando eu saí. Você ficou anos, então. É, foi. Agora, como é que foi isso? Você estava preso onde? São Paulo. Sim, mas você estava em que presídio? Estava no DOPS, São Paulo. E como é que foi? Chegaram para você e disseram, o embaixador americano foi sequestrado, você será trocado por ele? Ou demoraram para lhe dizer o que estava acontecendo? Não, disseram o seguinte, que você vai sair porque foi trocado pelo embaixador americano. Você levou um susto. Eu imagino. A gente lá dentro não sabe nada, né? Mas aí, quer dizer, teve um rapaz que informou tudo. Foi isso que houve e tal também. Agora eu estou sabendo. Alguém da ditadura que não informou? Ou algum... Não, do pessoal que estava comparecendo aos presídios para liberar o pessoal que estava trocado, né? Quer dizer, vocês souberam que o embaixador americano havia sido sequestrado antes de saberem que seriam trocados por ele. Exato. Um a dois dias, mais ou menos, ficamos sabendo, né? E aí, como é que foi que disseram para vocês? Que nós íamos ser soltos porque fomos trocados. Ele, o embaixador americano, tinha sido sequestrado. Agora, isso lhe tranquilizou? Demais, né? Porque uma prisão naquelas condições de ser militante do partido e líder sindical não era brincadeira não naquela época. Sim, mas sabe-se que no momento em que os sequestradores do embaixador americano apresentaram a lista dos presos políticos que eles queriam trocar, naquele momento houve diversos grupos dentro da ditadura que tinham opiniões diferentes em relação ao que faziam. Inclusive, quem achava que vocês deviam ser todos mortos antes... É, realmente, mas acontece que quando da comunicação aos presos que estavam constando da lista, já acabou a discussão. Aí saiu todo mundo, foi... Quando vocês foram em comunicados... Já estava resolvido o problema. Eita, forró bandana! Vamos ao luxiado do giléu, galera! Uh! É, meu Deus! Você caminha pelas ruas de São Paulo, do interior... E ontem eu caminhei pela Paulista e você sente pessoas no chão, sabe? Pessoas numa situação de degradação social. Isso é extremamente provocativo. E você não vê apenas em São Paulo. Você vai a Bragança Paulista, você vai a Aracatuba, você vai a Bauru, a Goiás, ao Rio Grande do Sul, mesmo o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro... E você vê situações, assim, que realmente tocam. E você está falando das pessoas mais bem-sucedidas do Brasil, que é o Sudeste e todo o Sul. Exatamente. Imagine o Norte e o Nordeste. Imagine isso, porque as pessoas mais antigas me dizem o seguinte, olha, sempre fomos muito prejudicados pela situação toda social, independente de governo, de presidente da República, eles me dizem, os mais antigos, né? Agora nunca se viu um descompasso social, uma desigualdade social tão brutal, assim. Isso em nível de América Latina também, né? De mundo, de África, né? Mas a situação se complicou mais, ainda mais agora com a globalização, com essa coisa... Falou em globalização, quando é que Bush vai devolver o Iraque para os iraquianos? Você sabe. Eu acho que a questão seria a seguinte, eu acho que quando é que Bush será destituído do poder? Ficaria mais interessante a questão. Foi reeleito agora? Foi reeleito. Foi reeleitamente? Exatamente. Isso que preocupa muito. Foi reeleito, não. Foi eleito. Porque o primeiro mandato dele, a primeira disputa eleitoral, foi um grande engodo, como disse o cineasta, né? E esse sim, esse segundo me parece que foi algo mais razoável. Os americanos viram que são iguais ao Bush. Possivelmente. O eleitorado... Porque nos Estados Unidos é muito complicado, né? É diferente do Brasil, as eleições, nem todo mundo vota, aquela coisa toda. É verdade que o Nixon dizia assim para os americanos, vocês todos querem o Kennedy porque vocês acham que são o Kennedy, mas vocês são como eu, Nixon. Dizem que quem é preso ao mundo material, quando morre, retorna e reencarna, né? E que se você morrer e você não estiver apegado, você consegue ir para um lugar mais tranquilo, né? E se conhece alguém que retornou para dizer que não é? Eu conheço, conheço. Eu tenho a tia que ela morreu no acidente e voltou depois. Um acidente muito violento, um dia de finados, há uns 20 anos atrás. Ela morreu e um médico, um amigo dela, não se conformou e ficou tentando dar massagem no coração dela. Foi um acidente na estrada, a 80 quilômetros de Jiquié, na Bahia, e quando... Acho que foi o grupo de oração da cidade toda estava orando e ela voltou a viver. Ela morreu e foi um milagre. Ela não se lembra de certas coisas. Ela morreu, foi morte clínica mesmo, ela morreu e viveu. Ela morreu e voltou. Morreu e voltou. Continua viva. Continua viva. Então ela não morreu. Ela não morreu. Provocações, ainda provocações. Já apareceram por aqui jornalistas, físicos, químicos, professores de filosofia sobre Kant, que fazem ao mesmo tempo filme pornô, garotas de programa, garotos de programa, gente que sabe mais da Petrobras do que a própria Petrobras. E agora estamos tendo reprise às meia-noite e dez, de segunda a sexta, sobre temas claros. Por exemplo, só jornalismo, só futebol, só cinema, um por semana. E assim vocês vão se divertindo, porque nós nos divertimos muito com provocações. E assim vocês vão se divertindo.